Estilo HC! Ajuda a gente aí então, vamo chegar porra! E esse é o meu estilo, que me faz ser tatuado agressivo! Fazer vermelho de cor e hip hop é pra você! Preste atenção antes de responder! O som que eu faço, sou a par que crê! Faço o que eu quero, o que eu vou dizer! Enquanto isso eu grito HC! Então vai! É assim que é e vai ser! Você não vai entender! Se eu falar ou gritar! É assim que é e vai ser! Você não vai entender! Se eu falar ou gritar! É isso! 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 Esse é o meu ensino, que me vai ter atuado agressivo Vou ter minha cara de colímpio, enfim, é pra você Preste atenção antes de responder Sou o que eu faço, sou a parte que crê Faço o que eu quero, que eu vou dizer Enquanto isso eu grito É assim que é e vai ser Você não for entender Se eu falar ou grito É assim que é e vai ser e sempre será o Correra Correra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL